O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão a bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A igreja celebra hoje a festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E nós temos no Evangelho esta narração e o cântico de Nossa Senhora, o cântico do Magnificat. Nós sabemos que Nossa Senhora é porta do céu. Porta Cieli. Nossa Senhora é porta do céu. E nós sabemos que o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, fecharam as portas do céu, porque fechou a porta do céu o pecado original e tivemos a sentença, a sentença de que deveríamos viver sujeitos aos sofrimentos, sujeitos à morte, porque o pecado entrou no mundo. Eva, a mãe de todos os viventes, não passando pela prova, juntamente com Adão, também o nosso primeiro pai, daquele do qual todos nós descendemos, tendo ele e Eva não passado pela prova, as consequências foi que as portas do céu se fecharam. Ora, nesta festa de hoje, nós vemos o quanto a misericórdia de Deus foi extraordinária, infinita e sublime e quanto o amor dele infinito por nós se mostrou através de uma jovem que completara seus 14, 15 anos de idade e que recebe a visita do Arcanjo São Gabriel e nesta visita, ela, Maria Santíssima, a nova Eva, aquela que não trouxe o pecado, mas trouxe a própria salvação no seu seio. Ou seja, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós a começar por aquela que é chamada a porta do céu. A porta do céu porque o céu desceu à terra, desceu e o próprio Deus se tornou presente no meio de nós, no seio puríssimo de Maria. E Nossa Senhora é também chamada a Rainha dos Apóstolos, Mãe dos Apóstolos, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. E nós vemos que nesta festa da visitação, nós compreendemos o quanto Nossa Senhora é a primeira a realizar a missão de apóstola. Por quê? Porque o Espírito Santo a envia, inspira a Nossa Senhora para visitar a sua prima Santa Isabel e assim começar a levar. Levar quem? Levar o próprio Deus Nosso Senhor, que no ventre dela estava encarnado e ela estava gestando, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então o apóstolo, os apóstolos foram enviados para realizarem a missão de fazer apostolado, de levar ao bem, de levar a possibilidade de toda a humanidade corresponder ao amor de Deus, aceitando o Evangelho, aceitando a Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto aceitando o batismo e assim vivermos novamente aquilo que a promessa de Deus tinha falado já aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ao longo de 5 mil anos da história a promessa vinha sendo alentada por Deus nos corações e foi no coração imaculado de Maria que esta promessa se realizou plenamente e no seio dela o bem absoluto esteve nela para realizar plenamente aquilo que está nos designios de Deus. E por isso o profeta Sofonias vai dizer Canta de alegria Cidade de Sião Rejubila povo de Israel Ou seja, que cantares de alegria é esse, senão que a salvação nasceu para nós E Alegra-te e exulta de todo o coração Cidade de Jerusalém Ou seja, é a cidade celeste é o próprio céu que exulta e é o coração imaculado de Maria que é puro e sem mancha Nossa Senhora concebida sem o pecado original que recebeu a verdade o bem a verdade e a vida o caminho a verdade e a vida que é nosso Senhor Jesus Cristo e o que Nossa Senhora faz logo que ela recebe a visita do anjo São Gabriel no Evangelho de hoje São Lucas vai dizer naqueles dias naqueles dias significa um, dois dias depois que Nossa Senhora recebeu o sopro do Espírito Santo que desceu sobre ela e ela concebeu Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel nosso pai e fundador Mons. João comentando esta passagem ele dizia algo muito bonito que nos tocou muito a todos nós que podemos assistir este comentário dele ele dizia que Nossa Senhora tendo recebido a encarnação do Verbo no seio puríssimo dela ela poderia muito bem ficar em contemplação passar nove meses recolhida no silêncio absoluto e vivendo portanto de contemplar a Deus que estava dentro dela ou seja ela era o templo do próprio Deus que ali passaria nove meses imagine as comunicações que ela teria com o Nosso Senhor a segunda pessoa da Santíssima Trindade no ventre puríssimo dela que aliás ela teve mas ela podia ficar em contemplação absoluta qual foi a atitude dela logo que se deu o maior milagre de toda a história que é a encarnação do Verbo no seio puríssimo dela o que se deu ela já foi fazer apostolado ela foi realizar a missão de levar o bem absoluto para a humanidade e ela foi porque sabia certamente que o precursor São João Batista o precursor do divino filho dela aquele que deveria apontar o Messias publicamente deveria ser santificado e ela apressou-se então para visitar a sua prima Santa Isabel exemplo para todos nós batizados nós fomos feitos para o apostolado nós todos batizados recebemos a missão de sermos sacerdotes profetas e reis e devemos levar portanto o bem a verdade o belo levar a palavra de Deus levar o bem que é nosso Senhor Jesus Cristo ou seja portanto aquilo que diz a doutrina católica cristianos alter Christi o cristão é o outro Cristo então se nós somos outros cristos porque somos batizados o que devemos fazer comunicar-nos com os outros para levarmos a nosso Senhor Jesus Cristo através do exemplo através da palavra através de uma vida santa porque esta foi a atitude daquela primeira discípula do seu próprio filho divino que a escolheu como mãe Nossa Senhora e o que acontece quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo a própria voz de Nossa Senhora ao ser ouvida por São João Batista no ventre de Santa Isabel esta voz que voz a voz da mãe de Deus a voz da Imaculada a voz daquela que disse o sim perfeito e total de entrega a Deus e por isso esta voz transmite tal maravilha que neste momento a igreja nos ensina que São João Batista foi santificado no próprio ventre foi batizado no próprio ventre de sua mãe ele que deveria ser o precursor do Messias então nós vemos o quanto todos nós devemos viver de amor de entrega a Jesus pelas mãos de Maria porque ela foi a porta que Deus quis usar para abrir os céus porque podemos dizer que no momento da encarnação do verbo as portas do céu já estavam se preparando para a abertura quando ele expirasse na cruz e dissesse consumato mestre tudo está consumado as portas do céu se abriram e o começo de tudo isso foi justamente nesses momentos em que a festa de hoje nos lembra que é a visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel e aí o louvor que Santa Isabel dá a Nossa Senhora inspirada pelo Espírito Santo ela com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre ela é inspirada pelo Divino Espírito Santo Santa Isabel proclama as glórias de Maria Santíssima e como não podia deixar de ser ela é humilde então ela vai dizer como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar e ela então conta pra Nossa Senhora que já tinha percebido tudo conta logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre e assim nós devemos pular de alegria dentro dos nossos corações se nós vivermos da confiança no Imaculado Coração de Maria se nós vivermos em função de fazermos apostolado não podemos guardar pra nós o bem que recebemos nós batizados nos tornamos filhos de Deus herdeiros do céu irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo membros do corpo místico de Cristo que é a igreja não podemos ficar guardando só pra nós devemos fazer apostolado e seguirmos o exemplo de Nossa Senhora que ela Maria Santíssima por intercessão de Santa Isabel de São João Batista possa nos fazer verdadeiros discípulos e discípulas do seu divino filho nosso Senhor Jesus Cristo e sempre estejamos abertos e animados para fazermos apostolado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém